Meu nome é Luciane Gomes, trabalho no Ministério Público Federal há mais de 30 anos. Quando cheguei lá, me encantei pelo MPF, meu encantamento perdura. Eu falo que eu tenho orgulho muito grande de trabalhar nessa casa, que tanto faz pela sociedade, que tanto opera mudanças sociais, de buscar fazer o diferente, de fazer com que as políticas públicas de fato sejam implementadas na sua integralidade. Eu pedi remoção para a Paraíba. Num primeiro momento, fiquei como assessora do procurador-chefe, mas logo depois fui para onde? Para a TRDC da Paraíba. Foi muito interessante, foi um trabalho bem árduo, muito trabalho, muito trabalho. A Paraíba tem muitas dificuldades, é um estado perfeito, maravilhoso, realmente é uma paixão. Eu sou cidadã paraibana, recebi esse título, que é uma honra para mim. E um dos viés, um dos recortes mais importantes, era o da cardiopatia congênita grave. E tinham muitas crianças nessa situação, sem cirurgias marcadas, sem possibilidades de resolver esse problema e com riscos de vida iminentes. Então, o procurador, à época, focou, levou como um dos lemas verificar essa questão e tentar ajudar tanto quanto possível. E uma das crianças foi o Pedrinho, que teve um sucesso enorme na cirurgia. E uma das histórias marcantes que eu tive foi quando a mãe do Pedrinho o levou até a PRDC, nos braços, né? E agradeceu pela atuação do MPF. Não tem como não emocionar. E depois ela nos levou nos braços e falou, olha, ele está aqui graças a vocês. E era graças a esse procurador, na verdade, né? A gente oferta só esse apoio, mas apoiávamos com o coração. Realmente foi um período de muita atuação e com muito resultado. Foi bem emocionante mesmo passar por isso. Eu sempre brinco que o sangue do MPF corre em minhas veias. Então, você estar lá, você olha com muito mais acuidade quando chega algum pedido que envolva o Ministério Público. É muito interessante o quanto você fica com uma lupa diferenciada para avaliar aquilo que é pleiteado. Aqui eu aprendi muita coisa. Eu acho que foi uma grande escola. Eu não consigo me enxergar hoje, com 50 anos, lembrar de mim sem o MPF. Está muito difícil, porque era um período muito pretérito, né? Mas eu quase não consigo me dissociar do Ministério Público Federal. E lógico também do Judiciário, por onde eu passei, porque as lições que eu coletei foram muito importantes, muito válidas. Foram bem inesquecidas. Eu aprendi muito em 30 anos. Eu aprendi muito em 30 anos.